Uma cabeça tranquila. Ah, são vários fatores, né? São estudos, o trabalho de explosão durante a semana que a gente fez isso, a concentração, você não sair muito antes, estudar bem o momento, são vários fatores que você tem que unir naquele momento ali e agir em frações de milésimos. Graças a Deus eu fui feliz. Você sempre entra em campo sério, dificilmente dá um sorriso, agora você está aí mais tranquilo, faz parte da tua concentração? É, eu procuro, sou muito quieto, muito tímido, mas eu comemoro, principalmente quando eu estou sozinho, eu agradeço muito a Deus, dou risada, mais retraído ali, mas de vez em quando dou risada assim, mas é um momento importante para a equipe, a equipe deu um passo muito importante, e o crescimento também é importante nesse momento para todos nós. Ô Thiago, algum detalhe em especial que você poderia passar para a gente na defesa do pênalti? Você disse que seu filho vinha cobrando, vinha cobrando porque você não vinha defendendo o pênalti? É, exatamente, porque o meu último pênalti tinha sido contra o ABC lá em Natal, em 2004, peguei o pênalti do meu irmão Danny Max, então fazia bastante tempo, e a gente sabe que a gente tem que estar preparado para tudo. Me preparei, me concentrei, e graças a Deus eu pude ajudar meus companheiros hoje a passar de fase. Você foi cobrado pelo seu filho, que disse que há muito tempo você não pegava pênalti, pai, pega um pênalti, e você hoje atendeu o pedido da sua criancinha. Verdade, né, e é sério, ele já tem cinco anos, mas não tem de futebol pra caramba, chegou em Recife com dois meses de vida, e realmente me cobra, quando vence ele dá risada, quando perde fica também triste, então é um tricolorzinho ali que cobra bastante. Beleza.